E aí turma, tudo bem com vocês? E a honra, o Ceará venceu o ABC por 1 a 0, o gol do Saulo Mineiro, com menos de 5 minutos e conquistou os 3 pontos depois de 3 rodadas sem vencer. Se você chegou até aqui nesse canal do blog, por favor agradeça demais, se inscreve, curte, comenta, diz o que você está achando dessa campanha do time Alpinegro e se você já está inscrito, dá uma curtida aí, ajuda a gente a produzir muito mais conteúdo, falar do futebol cearense, comenta, diz o que você está achando nesse momento do Ceará. Gente, foi uma partida que o Ceará não foi bem, mas não foi bem mesmo. Fez 1 a 0 logo com menos de 5 minutos com salvo, uma arrancada impressionante, belo gol dele, primeira vez que ele pegou na bola, tocou lá para o Bissola, recebeu de volta, driblou 2 e fez um belo gol. Se imaginava que o Ceará ia ser goleada. O ABC é um time muito fraco, mas gente, não é à toa com o ABC a lanterna da competição, o time é muito ruim mesmo, até organizado taticamente, duas linhas de quatro, jogado, segura bem lá atrás, sabe sair jogando, mas a última bola, o ataque, o time, nossa, não sabe, meu Deus, não é à toa que está na lanterna. O Ceará poderia ter aproveitado, fez um primeiro tempo em que quando fez 1 a 0, poderia esperar um pouco mais o ABC e ir para frente, ou impor o seu lado, sua força. Você tem um Eric do lado, tem um Saulo do outro, você tem um Xai, você tem um Bissola e vai para cima. Mas o Xai não foi bem. Hoje o Eric, nossa, acho que foi uma das piores atuações do Eric que foi com a camisa alvinegra. Pegava na bola, ele não conseguia acertar, não sei se falta confiança, eu não sei o que está acontecendo com o Eric, inclusive eu vou perguntar o Guto isso na coletiva, porque realmente não é normal de um jogador da qualidade dele. Então, foi preocupante. E no segundo tempo, olha gente, o que é que aconteceu com o Ceará? O Ceará lembrou muito aquele jogo contra o Ituano. O Ceará fez 1 a 0 no finalzinho do primeiro tempo, o gol até do Eric. No segundo tempo, se esperava que o Ceará ou explorasse bem os contra-ataques ou fosse para cima. E fosse e acabasse logo, matasse a partida. O Ceará não matou a partida contra o ABC, ficou esperando. E quando tentava chegar ao ataque, nossa, não conseguia resolver. O ABC dava espaço, principalmente no meio, entre as linhas, entre a zaga e o meio, o time do ABC claramente dava espaço. O Eric tinha muito espaço lá pelo lado direito, o Kaique aparecendo também, o Paulo Vítor jogando praticamente como um ala. O time jogava às vezes com três zagueiros, que era o Sidney que estreou hoje, o David Ricardo e o Kaique que voltavam. Então, às vezes, eles apoiavam o Kaique e o Paulo Vítor jogou muito mais avançado. Quando voltava para defender, aí voltavam os quatro, o Paulo Vítor e o Kaique do lado e os dois zagueiros. Mas, olha, o time não conseguia chegar. E quando chegava, perdia oportunidades. O Eric perdeu duas oportunidades. Com a bola no pé, dentro da área, chuta no voo. Driba, corta para dentro, chuta. Tentou cruzar, não acertou. Quando tentou chutar, chutou em cima. Ainda no finalzinho, teve uma chance claríssima, claríssima para fazer o 2x0 e perdeu. E o Ceará, mais uma vez assim, lembrando como foi com o Ituritano, deu duas oportunidades claras para o ABC. Teve uma falta na entrada da área, quase em cima da linha, que o time acabou perdendo. Enfim, desperdiçando o time do ABC. O Ceará sofre. A gente percebe claramente que o time não tem uma técnica apurada. Falta, na verdade, competência dos seus jogadores para colocar a bola para dentro, para sair tocando, para ter disposição. Gente, eu acho que o Ceará dá um a zero jogando contra o Lanterna. Você vai para cima, você tem que matar o jogo. Você ficar nessa situação, esperando que o adversário erre para você chegar no ataque, é muito pouco. E olha que o Goult fez mudança. Com menos de 15 minutos, o Goult fez as mudanças. Colocou o Nicolas, colocou o Eric Pulga, depois colocou o Jean Carlos. Enfim, ele tentou fazer algumas mudanças para ver se conseguiu lá. Não teve jeito. Eu já disse mais uma vez, o problema do Ceará não é treinador. O Goult corrigiu o sistema defensivo do Ceará. Você pode olhar, o jogo contra o Ituritano foi só um gol, contra o Guarani acabou não levando gol. Hoje, mais uma vez, não levou o contra. Ele consegue corrigir o sistema defensivo. Mas no meio para frente, rapaz, o Ceará padece demais. Eu acho que é isso o grande diferencial. Se é um pouquinho melhor, só um pouquinho melhor. Olha, o que o Saulo fez com quatro minutos, o Ceará consegue fazer pelo menos três vezes durante a partida. Durante a partida, o Ceará vence os jogos. Vence os jogos, consegue fazer a diferença na competição. Mas isso não está acontecendo. E você enfrentar um adversário como o ABC e padecer dessa forma e jogar muito abaixo desse jeito, é difícil você acreditar. É óbvio que depois com a chegada do Valeta, com o Saulo e jogando 100%, tem tudo para o Ceará poder avançar um pouco mais. Mas é muito pouco um time que chegou a ser cotado para ser campeão. Um time que precisa jogar melhor, principalmente dentro e fora de casa. Vamos ver como é que o Ceará se comporta no próximo jogo contra um Vitória lá em Salvador. É um jogo que não vai poder contar com o William Maranhão, que acabou recebendo o terceiro amarelo. Desculpa, com o Xay, que recebeu o terceiro amarelo. Deve colocar o Jean Carlos, o Ruto. Então vamos ver como é que o time se comporta. Sidney, gostei da estreia do Sidney. Por que eu gostei? Teve duas vezes em que ele foi preciso aparecer. Nas duas ele deu certo. Mas com o ABC não fez nenhum incômodo, nada, não apareceu. Então assim, dizer que ele fez uma grande partida, não. Ele jogou bem, na hora que foi necessário. Sabe aquele goleiro que quando passa o jogo todinho sem aparecer? Quando vai duas bolas no gol, defende? A sensação foi essa com o Sidney. Apareceu, jogou até cansar. Depois o Breno se machucou, teve que sair. E o Sidney segurou lá, mesmo cansado, segurou. E o Ceará conseguiu o resultado de um ano certo. Vamos ver como é que vai ser o próximo jogo. Espero que você tenha gostado do comentário. Dá sua curtida, dá seu comentário. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço, gente. Até a próxima.